... ... ... ... ... O que? Júlia? Opa, quanto tempo? Ah, eu que digo isso? Que que... Que aconteceu depois da última aula eu nunca mais te criei? Tô culpado, sabia você o que você tá fazendo da vida? Ah, tô... Normal, mesmo no dia a dia aí, entendeu? Faculdade, casa... Esse negócio aí... Coída... Entendeu? Então... Eu preciso muito da sua ajuda Ai, meu Deus, o pessoal que procura tá precisando de ajuda, mas o que é? É... A gente tá com um plano aí, que eu não vou falar agora Mas eu preciso que você entre nessa pra ajudar a gente Ah... Eu não quero me envolver nisso A minha vida tá muito boa por enquanto, entendeu? Tipo, agora eu tô... Namorando sério, né? Porque é diferente assim... Não, acontece que... A... A grana é alta, entendeu? Olha aqui... É... Eu não preciso de... De dinheiro, tipo... Eu tô... Tô bem financeiro... Não, não... Não dá... Dá pra viver, entendeu? Mas nem me ajudando, pelo menos... Nem por causa de mim... Claro... É... Você me deve... Você lembra que eu te salvei lá... Você me deve um favor... Lembra? Só sei o que você me falou... É... É... Beleza então, filho... Fala o seguinte... Eu vou ajudar você... Por causa disso aí, entendeu? Tipo, você me ajudou lá... Eu tinha te falado que eu tava devendo uma pra você... Mas... Esse negócio está fazendo a chantagem... Hum... Mas pode falar aí... Olha o que que vai ser... É... É um roubo... Que? Hum... Hum... Uxi... Você vive metida nisso aí, né? Sempre... Mas é dos grandes... Tô entendendo... Beleza então... Não deixa... Só a menina saber disso lá... Não deixa ninguém saber disso... Na verdade lá da faculdade... Ninguém vai ficar sabendo não... Pelo amor de Deus... Beleza então... Eu faço isso aí... Tá... Eu te dou um toque então... Pode ir pá... O horário é... Vai ser quando... Que horas... Como vai ser isso aí... Pai... Acho que umas 10 horas da noite... Nossa... Beleza então... Vai contar comigo... Tô indo lá... Falou... Valeu... Cada coisa cara... Pelo amor de Deus... Pessoal sabe procurar... Tá precisando de ajuda... É do procurando... E... 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 Tchau, tchau. Opa! Cara, não nada brota aí, mano. Oi, gente. E aí, Neymar? Ah, e aí. Boa, de boa? Mas, ô, ô, Pé, agora. Oi? Eu tava te falando lá, a pessoa só procura a outra pessoa quando precisa de te ajuda. Entendeu? Eu falo. Não, não é que nem tá descontando aquela menina. Talvez, talvez vai ser a última vez que eu voltar aqui nessa faculdade aqui, mano. Meu Deus, véi. Isso é uma coisa doida, né? Vocês são playback demais. É o quê? Vocês são playback demais. De nada. Olha o que tava te dando. Então aqui foi ganhado, mano. Skyline aqui. Ah, mano, o meu eu comprei. O meu eu ganhei, mano. Parcelado ainda. Mas é, mas é isso, viado. Acho que fica, peraí. Eu vou começar de uma sala aqui, rapidão. O que foi? O que foi? É que, mano. Mano, o bagulho eu tava esperando há muito tempo, cara. Finalmente, mano. O quê? É que, sabe a... 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 Magudinho de nível. Não, velho. Eu tava fazendo um concurso lá, né? Tipo, quem assinasse lá e passasse no... Tipo, sorteio? É, não. Não é sorteio. É um concurso, tipo, dos melhores pilotos lá. Eu vou seguir passando. Parabéns, mano. Ou seja, se der tudo certo, se eu passar na... Na último teste deles lá, eu vou ser patrocinado pela nota. Nossa, tá mérito. Não, não. E a... Parabéns, mano. Deixa eu ver o negócio aqui, mano. Ó, eles mandaram até o... Até o endereço aqui. Ó, mas você é loucão, acho que eu vou... Vou lá, mano, que de noite tem que fazer um negócio, hein. Beleza, então. Falou. E aí, mano? Tô lá o outro doidão tirando foto aí. Eu vou fazer um negócio. O que é isso, cara? Eu vou lá, mano. Boa lá, bala, bala. Falou, falou. E aí? É louco, mano. Só pra lá. Parabéns, meu filho, você ganhou aí, né? Uma oportunidade grande, né? E o seu primeiro campeonato está saindo em outro país, não vai ser nesse país aqui, Estados Unidos. Então, eu estou entendendo isso aí, mas uma oportunidade muito grande, entendeu? Mas sair do país é meio complicado, entendeu? Eu sei, vai ter que resolver coisas de passaporte e essas coisas, né? Sim, a mais grande oportunidade, mas, tipo, é grande benefício que tem também nesse centro, né? Sim, que... Parabéns aí pela oportunidade. Ah, não, tipo, eu fiquei feliz ao mesmo tempo, meio tenso. Que é muita responsabilidade isso aí. Eu entendi. Eu já estou esperando isso aí faz o quê? Eu esmei já que eu já me escrevi nisso aí. Você tem sorte, porque tem pessoas que estão esperando anos já e até a Globo receber esse convite? Eu imagino que isso aí é uma das maiores e é a nós, né, cara, é um mito. Sim, verdade. Ah, mas é o seguinte, cara, eu estava pensando e eu acho que eu vou aceitar. Ok, então. Eu vou colocar o seu nome aqui. Eu vou colocar o meu nome aqui embaixo. Nossa senhora. Ela é, gente. Eu vou colocar o meu bot em casa. Eu vou colocar mais e mais dentro do lado. É, gente. Não é engraçado nem pra dizer nem. Eu vou colocar. E aí, cara, deu um trabalho, mas conseguimos botar os carros tudo aí, hein? Nossa! Sim, mas relaxa, que eles estão em boas mãos, bem protegidos, sabe? É aquilo que eu te falei, eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora aqui, né? Tipo, não sei. Então relaxa, não te cuida deles aqui. Pode demorar, mas também não pode demorar, entendeu? Vou nem colocar aqui, eu vou ficar com esse aqui. Beleza. Beleza de Tana, mano? Beleza, mano. E o Aluqueva daquele país que eu te falei lá mesmo, cara. De boa. Não aguenta aí, cara. Obrigado, né? É, não, é, não. Não, até mais, né? Até mais, né? É louco, parceiro. E aí, Nubi, Entagué, blew 180 to the dash. They all stale, and when I pull up, fly I pass. I'm a double of the digits, no, I'm moving way too damn, way too damn. Joke's on you, I got right to the back. E aí A gente vai precisar, madame do serviço. Amor, com medo de comer. E quem é que esse maluco é? É o Darlito. E aí Darlito? E aí irmão? Esses são os carros aqui? É, tá pronto. Fazer o que, né? ó namora só você mesmo me tem problema de novo cara ah mas o skyline vai ter que ficar aqui cara alguém o maluco ele tem guarda aí ó vai manobrar lá entra aí no carro de crédito aí doidão cuidado com esse carro aí relaxa pai até é piloto ele não rala com você não ralo você relaxa né bora lá então olha olha conforme o cara tá fazendo o meu carro tá isso para baixo Verde areia A CIDADE NO BRASIL 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 A E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vgame Tranculo Tire me up with dreams, it's the only thing I need When I'm down, let me out with your company There's no talent for you and me creating We're on the same wavelength Feel the beat tonight, something good inside Set you free, make you lose all track each time Come on, come on, have a conversation Don't treat me like a stranger Give me motivation, make my life vacation When we are together, I surrender Give you all my money, make you look so lovely Never feeling lonely Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind Ooh girl, na-na, ooh girl, na-na Baby girl, don't need to flex Dance to the rhythm and you do all the rest Ooh girl, na-na, ooh girl, na-na You're my island, tree of diamonds If it's fake, it's fake, help me find you You're my blessing, reminiscent Of the time when I find myself guessing Feel the beat tonight, something good inside